Com o mundo, ilusório, aparentemente no caos, é muito perturbador para todos estarem constantemente cientes do enorme sofrimento que está ocorrendo e que pessoalmente não encontram forma de aliviar. Podem orar por aqueles que sofrem, podem enviar doações para organizações apropriadas, que oferecem assistência, podem ligar para seus políticos para abordarem a situação com compaixão final, no entanto, apesar de tudo isso, o sofrimento continua aparentemente sem solução em qualquer lugar que é visto. A ilusão, sendo destinada a separá-los de Deus, não pode, mas causa sofrimento. Todos, sem exceção, desejam desesperadamente ser incondicionalmente amados. Só amor existe, que lenta, mas poderosamente torna evidente, que a humanidade irá acordar. Ser amado incondicionalmente por Deus, é o seu estado natural, e eterno de existência, e estar separado desse estado, é muito doloroso, aterrorizante, e humilhante. Nunca estiveram separados de Deus como bem sabem, porque Deus é tudo o que existe. Todavia, suas escolhas de eras atrás, embora na realidade apenas um momento atrás, separar-se de Deus só poderia causar-lhes dor, um estado irreal, que seus imensos poderes permitiram nos construir, algo imaginário que parecesse absolutamente real para vocês. A maioria de vocês já presenciou crianças pequenas com raiva, resistindo a todas as tentativas de confortá-los, e ao mesmo tempo sofrendo intensamente, porque, o que realmente desejam é apenas serem envolvidas em seus braços amorosos e confortadores. Tudo que têm a fazer, é deixarem a raiva que está causando suas birras acalmar e se renderem num abraço amoroso, mas que não farão, não até que a raiva tenha se dissipado, e deixado, de dirigí-la contra aquele que tenta confortá-la. Bem, isso é muito semelhante ao estado ilusório, no qual a humanidade está, aparentemente, e impotente envolvida, onde não pode responder, ao amor de Deus, até a sua raiva interior se dissipar. A causa dessa raiva? Bem, em primeiro lugar, a causa, foi a escolha insana de se separar, juntamente com o conhecimento interior de que foi uma escolha insana. Uma raiva interior que por um longo tempo foi totalmente negada, uma recusa de uma emoção incrivelmente poderosa que acumula uma enorme pressão, por não haver nenhuma maneira de liberá-la, enquanto mantida em negação. Agora, por causa da intensidade, essa pressão se tornou tão poderosa que já não pode ser negada, ou contida, está atuando indiscriminadamente em todo o mundo. Isso parece terrível, inaceitável e horripilante, embora, até ser totalmente liberada, a volta ao estado natural de paz, e harmonia na presença amorosa de Deus, não pode ser alcançada. Nada que não esteja em perfeita harmonia com amor pode, aceitar o amor, que é oferecido. Na medida em que esta raiva é liberada, através das várias crises humanitárias em andamento em todo o mundo, a pressão cai, e cria espaço para que o amor possa se infiltrar. Então, os horrores que assistem, realmente estão ajudando a libertar a humanidade da escravidão em separação, porque, tal qual com crianças pequenas, quando a intensidade da raiva diminui, torna-se possível começar a aceitar o amor que está constantemente a ser oferecido. Saber que o mundo que assistem e experimentam é ilusório, realmente não consola em nada, mas permite que escolham, e o deixem se dissolver. É irreal, onde somente a crença coletiva o faz parecer tão real. Optando em serem amorosos em todas as situações em que se encontram, abrem seus corações um pouco mais, e então, começam a reconhecer o amor, contido no que realmente são. Amor que sempre esteve lá, profundamente contido dentro de cada um, e totalmente inextinguível, embora suas opções pelo temor e construção de barreiras defensivas para protegê-los do perigoso mundo, tenha bloqueado suas consciências disso. Ocasionalmente recebem sugestões, quando estão totalmente envolvidos com aqueles que confiam e amam, e quando o mundo exterior é brevemente esquecido. Todavia, esses momentos por sua própria natureza são breves e a consciência da ameaça do mundo exterior só pode ser evitada por alguns breves momentos. Suas tarefas na Terra é ser amor, e demonstra-lo em ação. Inicialmente é difícil, porque experimentaram todo tipo de abusos e traições, e assim construíram sistemas de defesa pessoais, máscaras e reais que apresentam para o mundo, porque revelar seus verdadeiros eus, seria acreditar estarem abertos para serem atacados, e possivelmente, ridicularizados. Esse medo básico, é parte da condição humana de uma aparente separação, como corpos que realmente são muito distintos, a convencê-los de que basicamente estão sozinhos no mundo, com a morte humana confirmando essa crença subjacente. O que nos reinos espirituais temos dito, e o que vários santos e místicos, ao longo dos tempos têm demonstrado é para que sejam vocês, sejam amor, embora, aparentemente, um estado muito vulnerável e perigoso, mas que na verdade, torna-os invulneráveis. O amor é todo poderoso, nada pode derrotá-lo. No entanto, é claro que um corpo humano pode ser prejudicado de várias maneiras, e contanto que se identifiquem plenamente com seus corpos, dor e sofrimento humano são inevitáveis. Ao se identificarem com suas verdadeiras naturezas, no entanto, seus campos pessoais de energia, o campo do amor, no qual estão sempre mantidos e carinhosamente abraçados por Deus, tornam-se fortes, efetivamente desarmando aqueles que iriam atacá-los. Ao serem amor, aceitando sua verdadeira natureza e oferecendo amor a todos em qualquer situação, atrairão mais amor, para si mesmos, e seus medos e ansiedades se dissolverão. Quando isso acontece, seus estresses se reduzem, a paz e contentamento tornam-se normais e os outros irão procurá-los para companhia, porque suas energias são boas. Energia que é experimentada por outros, como uma aceitação incondicional, sem julgamento, e quanto mais são capazes de se envolverem com suas verdadeiras naturezas, espalhando amor incondicional por todo o mundo. Quando vivem amorosamente seus campos de energia realmente afetam a todos no planeta, encontrarão outras pessoas que também estarão mudando, tornando-se mais tolerantes, mais calmos e confiantes. Na verdade, irão encontrar cada vez mais pessoas começando a se identificar, possivelmente sem consciência, de quem eles realmente são. Amor vivido e demonstrado leva mais amor. Por quê? Porque o amor é tudo o que existe, e vivenciando, faz com que o manto sob o qual estão escondidos dele, se desintegre, o nevoeiro em que estão perdidos se disperse, permitindo que a luz quente e fugurante do amor brilhe sobre vocês, sem interrupção, agora que há nuvens de medo e dúvida foram dispersas. A forma com que amam e aceitam os seres, tem um enorme efeito em todo o mundo, mesmo que faça muito pouco sentido. A energia divina que os abraça a todo momento de suas existências, que é a natureza, o verdadeiro você, se expande através de vocês para o infinito e além, quando se permitem aceitar seu abraço, afetando todos os seres sencientes, todo o coletivo de humanidade, levando-os, a também se abrirem para o amor que os rodeia. É desses campos energéticos individuais, de seres humanos, que o tsunami do amor é feito. É irresistível e está mudando o mundo, porque estão permitindo que flua. Só existe amor, que lenta, mas poderosamente que está se tornando aparente. A humanidade irá despertar. Com muito amor, Saúl. A humanidade irá despertar. Obrigado.